Olá, gente, Sérgio, sou o Sérgio Estantes, vamos aqui em nossa aula do oitavo ano de revisão para a primeira avaliação, a parte 2, tá? Vamos falar mais um pouco sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de vocês, de geografia, tá bom? O capítulo 1, como vocês lembram, se chama as fronteiras de natalidade, então, de fronteiras de estado, nação, território, essas coisas mais, né? Então, vamos lá, a gente vai falar das nações, pessoal, da cena e território. Alegre-se, pessoal, tá? Toda a nação, pessoal, é um conjunto de coisas, de características que unem o povo, unem as pessoas, né? Então, a cultura, seus costumes, a língua, pessoal, tudo isso une o povo, né? Por que vocês dizem, eu sou brasileiro, né? Eu sou estadunidense, eu sou japonês. Esperando a falar isso, pessoal, porque ela faz parte dessa cultura, ela fala essa língua e ela pratica esses costumes, tá? E a partir da nação, pessoal, geralmente surge, pessoal, um governo, que é o estado, né? Que defende o território, que é o espaço físico do país, né? O estado, a nação, nem-se, tá bom? Mas, pessoal, existem, no caso, né? Algumas territórias, talvez existe o território, mas depois existe o país, né? Quem estabeleceu o território do Brasil foi Portugal, né? Apesar de Portugal fazer o país, português, fazerem parte da construção da nação brasileira, pessoal, eles não eram brasileiros, mas eles construíram o território antes, né? De ter a própria nação. A nação foi descorrer dentro daquele território, tá bom? A naturalização. Mas, por exemplo, vamos dizer, a Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra não. Primeiro se desenvolveu vários povos lá dentro, né? Eles se misturaram e depois virou a Inglaterra. Que é hoje conhecida como Reino Unido, né? Pode existir, pessoal, várias nações dentro do território. Vocês lembram, pessoal, no Brasil existe a nação do povo brasileiro, mas ligada à lógica do capitalismo, da sociedade ocidental, né? Mas também temos os indígenas, pessoal, né? Que tem várias nações, várias livros diferentes, costumes diferentes. Temos os descendentes de quilombolas, né? Que são aqueles descendentes que os africanos tiveram pra África. Por exemplo, obrigada os caras usados aqui pra África, mas conseguirem se libertar e conseguir viver da maneira que a gente viu na África aqui no Brasil. Eles são os descendentes de quilombolas, né? Outra nação do estilo Brasil, tá bom? Então, muitos países têm várias nações, pessoal, tá? Tem a principal, geralmente, às vezes tem só uma, às vezes tem as menores, que talvez um dia elas queiram, pessoal, que estabelecer um Estado, estabelecer um território, isso, tá? Então, pessoal, para o mundo todo, os países têm Estado e nações, pessoal. Esse é um formato de um governo que é a centro do mundo, pessoal. Então, outros países têm que aceitar isso, porque esse país não existe, né? Pra poder existir esse governo. Tem esse estado, tem esse governo, porque senão o território não é defendido. Então, ninguém respeita o território, não pode imaginar. E a população que não consegue defender seu território, não pode ser destruída. Ela pode ser ocupada, assim como foi, né? Só com os indivíduos no Brasil. Eles não conseguem defender seu território, com várias porradas, um time, um interesse, um time em tecnologia, uma coisa que feriu novo, né? E grande parte do território que eles ocupavam, porque não dizem que eram deles, mas eles ocuparam aquele território, eles perderam para os portugueses, que depois viraram brasileiros. Né? Então, é lá, pessoal. Nações sem território. Pobos com cultura única Cultura, costume, rua única Que não possuem Ou não conseguem estabelecer Estado e território Existe a nação Existe a cultura Existe a língua, existe os costumes Mas por algum motivo pessoal Poder político Poder militar Ou como o povo está dominando eles Eles não conseguem estabelecer O território da nação se defender Então é lá pessoal Vamos ver alguns desses povos Nascimento sem território Primeiro Os Yanomães Os Yanomães são indígenas Sul-americanos Que na América do Sul Tem A Sul na América do Sul Que pessoal Querem estabelecer o território O governo brasileiro O governo brasileiro Os Yanomães são indígenas A gente não tem as indígenas pessoal De uma lei Mas muitos empresários Fazendeiros Garimpeiros Mineradores Não respeitam as leis Dos países E começam a querer O território Que esses governos E se defender E se defender Esse próprio governo Então eles querem formar O Estado e a nação O território Yanomãe A nação Yanomãe A nação Yanomãe já existe Eles querem estabelecer o Estado e o território Aqui na América do Sul Indígenas Compreenderam? Os indígenas do Brasil De várias formas Pessoal Existindo as cristãs A cristã da natureza Outros que já se levantam As águas As águas Anomãe E tem que Para definir a sua cultura Realmente Especite o Estado e a nação Senão O próprio Estado brasileiro Não dá como De defender a sua nação Porque às vezes não se importa Ou às vezes Eles querem destruir A outra nação Segundo Os Vascos Os Vascos são todos Que vivem Entre a Espanha E a França E eles são Um povo Que tem uma cultura Mais linda Diferente Do francês E do espanhol E querem estabelecer A território Nesses países Esses países São pequenos Espanha e França Menores que o Pará Do Pará, por exemplo E são países em ritmo É difícil deles conseguir Muito difícil De eles conseguirem Estabecer esses novos territórios Um território baixo Porque esses países Não vão querer perder O território O território da esquerda Tem recursos valiosos Até isso, pessoal Porque esse território Não é só Perder espaço no país Perder recursos valiosos Minérios Água Petróleo Que possam esses recursos Esse é o caso Do território Que os Vascos Querem para eles Tá bom Então é muito difícil Os espanhóis E os franceses Ceder esse território Para eles Eles já tem pouco É um território valioso E os Vascos Já tem que poder Lutar maior Do que a França Que as põem Com certeza Próximo Os Curdos Pessoal Os Curdos São um povo Esse é um povo Que se assegurem o povo árabe Eles vivem no Oriente Médio Que com os árabe Já fica Irã Iraque Kuwait Israel Líbano Tá Então eles são um povo Que há muito tempo Luta Para estabelecer o Estado Do Curdo Parte da Rússia Parte da Rússia Também Parte dos Istã O Caristão Os Nequistão Tocumistão Paquistão Tá Então eles querem Pessoal Parte do território Aqui nesses países Tá bom E pessoal A gente como vocês sabem Até mesmo Sobre isso É uma área de terror Muito forte Uma área de guerra Uma área de guerra Muito forte Então os Curdos Também estão nessa Eles também estão lutando Naquele local Para conseguir território Então o povo lá luta Como os israelenses Os judeus lutam Os Curdos lutam Os Curdos Eles foram muito importantes Pessoal Na guerra da Síria Tá Como que teve Pouco tempo atrás Os americanos até Ajudaram os Curdos E a Turquia não gostou Por que? Os americanos ajudam os Curdos Eles vão ser armados Melhor Mas os Curdos Estavam tudo contra O Bashar al-Assad Que era o ditador lá Que estava tentando Defender a Síria e tal Pro lado dele Os Estados Unidos Ia derrubar o cara E os Curdos Arramando eles A Turquia já não gostou Porque Se ele ia ficar perto Da Turquia Os Curdos Querem parte da Turquia Se ele armasse Os Curdos Com as armas Estadunidenses Modernas Quem ia perder Os Turcos Teve muita Briga internacional Com a conta Dessa Dessa ação Estadunidus Ali Então Olha lá O que eu falei pra vocês Estados Unidos Começa a reconhecer O governo Curdo O que significa isso? Que pode existir Estado do Curdo Estados Unidos é um país Que pode ter feito Em vários países No mundo Para a gente Poderoso É por isso que É tudo que Ele se despertou Ele falou Não Pare com isso Nós judeus caí E você não vai pegar Uma parte do meu território Ele quer perder o território Território é recurso É valioso É economia É engenheiro Tá bom? E por último Vamos falar aqui Israel Israel Não é um caso Muito específico Tá bom? Por quê? Quem começou a povoar Aquele local Mais de dois mil anos Atrás Foram os judeus Hebreus Eles Os judeus Que tem na Bíblia Eles Estadunidus Estadunidus Mas durante o período Da Idade Média Os árabes Esclareceram Com o exército Para poder invitar E conseguiram expulsar Os judeus Daquele local E tomar aquele território Para eles Isso lá em mil Quatrocentos Mil e trezentos Por aí Tá? E pessoal Eles ficaram lá Por mais de muitos anos Os árabes Estadunidus Território ali Lá presa Uma área sagrada também Mas Jerusalém É a terra sagrada Para Jesus Mas também Para ir para Malmé Tanto A religião árabe A cultura árabe Ela é muito parecida Com a cultura Cristã Judáica Ela vem do mês do livro Pessoal A Bíblia E o Torá O Torá Vai testamento Que é o livro Judeus Vai testamento Dos cristãos Certo? E pessoal O Alborão Que é o livro Dos árabes É o mesmo livro A Bíblia Só que ela é editada Não tem coisas diferentes Mas é o mesmo livro Para os árabes Jesus é um profeta Mas para a gente Vai dar um exercício Para eximar o velho Outro profeta Tá bom? Então lá eles lutam Pessoal Hoje Depois de assumir Guerra Mundial O Vídeus Sofreu o Holocausto Aqui Ele é preciso eles Depois que acaba Essa Guerra Mundial Que foi derrotada Estados Unidos França E da Terra Ajudaram os judeus A voltar Para a Terra Verde Para Israel E tiraram os árabes De lá A França Por um ponto da guerra Só que tiraram eles De uma pequena parte E esse território Dos árabes Dos judeus Foi crescendo E isso foi crescendo Até os árabes Ficarem quase sem território E hoje É muito violento Aquele local Porque eles lutam No mesmo território Então pessoal Além Além de ter o espaço Sagar Também tem o recurso Natural O petróleo Esse teve o interesse Do Estado Unidos Nessa questão O petróleo Que existe nesse local E isso pessoal É recurso Também você pode conseguir Com os judeus Além dos judeus Estabelecendo esse território Para pedir Que eu não garanto Para eles Então pessoal Vou falar com vocês O sagrado É a religião Lá Nesse território Já é Na Jerusalém Que é a cidade Mais sagrada Para os judeus Para os cristãos E também Para os árabes Você fala que É de Jesus Com várias coisas Malmer Em várias coisas Em várias partes Históricas E também Religiosos Certo Então É muito difícil Pessoal Um deles Desistir Essa guerra Só vai acabar Se um deles Conseguir dividir Um espaço Ou se um povo Destruir o outro É muito triste Isso Tá pessoal Então Um dos grandes Muitos motivos Pessoal Para ter briga Por território Para ter briga Entre nações Por outro território É essa pessoal Estabelecer território Um que é Peder recurso natural Ou até recurso sagrado No caso Motivos religiosos e culturais Aquela notícia sagrada Essa cidade é sagrada Tem que ficar aqui Né No caso Todo local do mundo Tem uma nação Que tem um território Estados Unidos Em todos os países Tá bom Agora vamos falar Um pouco sobre o capítulo 2 Pessoal Só para a gente lembrar Sobre as normas Que são as normas Do mundo Vamos lembrar Um tempo sobre a migração Que eu não falei Muito profundamente Na última aula Tá Então migração pessoal Só para você lembrar Que é cidade e território Tá bom Se eu mudo De território Eu mudei de cidade Eu mudei de estado Tá Posso mudar de região Eu posso mudar De país Posso mudar de continente Tá bom pessoal Essa é a migração Você sai do local Que você vive Para outro Tá bom Então a migração Ela é interna Quando ela acontece Dentro de um país Se eu sou eu Eu mudei de Pará Me mudo Para Salvador e Bahia Uma migração interna Dentro do país Se eu me mudo Para Curitiba Por exemplo Né Eu também Mudei de dentro do país Tá bom Agora se eu Eu mudei de Pará Brasileiro Me mudo Para Canadá Para Austrália Que é uma migração Externa Tá bom Eu migrei Para fora do país É simples Né pessoal Então é um migrante Internacional Saí do Canadá Brasil para Canadá Saí do Brasil Para Austrália Né Então essa é a migração Externa Tá Emigração pessoal Tá Emigração É sair de um território Quando você fala de migração Você vai tomar Um Dois Na metade Dois territórios Com referência O território que a pessoa saiu E o território que a pessoa chegou Tá bom Então eu era brasileiro Vou para outro Canadá Para os brasileiros Eu sou um imigrante Porque eu saí do Brasil Cheguei do Canadá Então para o Brasil Para quem ficou no Brasil Eu sou um imigrante Eu fui embora Imigrante é aquele que vai Sai do território Né Agora só uma referência Para o Canadá Eu era Cheguei do Canadá Para eles Eu sou um imigrante Porque eu cheguei Esse é o território Então eu sou um forasteiro Eu sou um estrangeiro Né Então os estrangeiros Que chegam aqui no país Gente que são de fora do país São imigrantes Tá bom Então Imigrante Sai do território Imigrante Chegou ao território Compreenderam Então pessoal Só completar aqui Nessa revisão O mesmo assunto Não é qualquer dúvida Coloca as pontadas do vídeo Que vocês sejam assistindo no YouTube Tá Fazer isso Que eu passei para vocês E Obrigado Até a próxima Júlia